e aí pessoal aqui quem fala é o gustavo e eu vou mostrar um mini tutorial de como instalar o perfect word space games do vídeo que eu fiz passado bem é só entrar aqui ó www.spacegamesonline.com.br o link vai estar na descrição é simples é só você clicar em cadastro no menu principal clique aqui para registrar coloque aqui o seu login e senha repita sem o e-mail entra no e-mail que ele vai mandar a confirmação entra no e-mail que ele manda a confirmação você confirma e ele vai ativar sua conta ou não parece que não envia esquece eu não lembro bem depois é só clicar em download se você já tem o perfect word se você já tem o perfect word level up ou o perfect word internacional é só baixar os patches aqui instalar normal na pasta do perfect word e depois atualizar manualmente pelos cubes é só isso se você não tem ainda o perfect word tem que baixar do site da level up é level up games ponto com não sai da level up você entra em perfect word registra e baixa eu não vou entrar lá que minha internet alenta agora eu estou baixando o ion bem é isso agora tinha gente me pedindo sobre o perfect word vendetta mas daí vai ficar um pouco complicado porque eu não lembro como que eu baixei bem é só entrar no site geneses.vendetta.gm.com deixa eu terminar de carregar vem a conte registra você vai pôr login senha repita a sua senha e uma palavra secreta sua segurança e o seu e-mail ele vai mandar uma confirmação no seu e-mail você entra no seu e-mail confirma para ativar a conta depois é só vir aqui em install games e baixa o cliente eu já baixei o cliente que estava mais facilitado os patches já é um pouco mais complicado só clicar aqui ó download 1.4.4 vendetta versão 106 é 606 está a versão depois que você baixou o cliente e instalou você vem e baixa os patches manuais é simples qualquer coisa tem aqui instalação se você se registrar e não for a confirmação entra no fórum e avise por lá se não sabe inglês vai no google tradutor e traduz por lá bem é isso aqui está uma mini explicação de como faz para instalar o perfect word vendetta e o espaço games então fui até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti